A AG Rural atualizou os números daquilo que acontece com o milho no Brasil, em torno das suas estimativas de produção. E os números apresentados pela AG Rural apresentam uma segunda safra de milho que deve ser recorde no país, superando o recorde anterior. É o que nós vamos mostrar agora, começando dessa segunda safra ou safrinha. Vamos ver os números, então, que foram divulgados por AG Rural nesta quarta-feira. Veja só que aqui nós trazemos um comparativo, porque a AG Rural traz os números do Centro-Sul, a Conab pega do país inteiro, então são dados cruzados. Olha só. Em 2017, o recorde de produção de milho em segunda safra. A soma total foi de 67 milhões e 400 mil toneladas. Em 2018, a segunda safra de milho totalizou 53 milhões e 900 mil toneladas de milho. E agora, em 2019, a estimativa da AG Rural é de 73 milhões e 500 mil toneladas. Isso seria um recorde absoluto para a produção em segunda safra. E já que a primeira safra no Brasil foi boa, foi uma primeira safra interessante, considerando uma segunda safra recorde como essa, o que se esperar? De uma safra total de milho, igualmente recorde. Vamos ver os números? Olha só. A safra deve ser recorde no Brasil, já que a campanha 16-17 somou, de acordo com a AG Rural, usando dados da própria consultoria e da Conab, 97 milhões e 800 mil toneladas. A 17-18, safra passada, 80 milhões e 700 mil toneladas de milho. A campanha 18-19 pode chegar a 99 milhões e 200 mil toneladas do cereal, é bastante milho sendo colocado à disposição do mercado. E olha, quando eu falo desses números que a AG Rural colocou, e quase todo mundo entende que a segunda safra de milho no Brasil vem muito interessante, porque se aproveita também para o desenvolvimento dessas chuvas que aconteceram no mês de março, mais intensa, a questão climática, a caixa d'água de solo, tudo contribuindo para ter muito milho no Brasil. E como a soja foi cultivada e depois colhida mais cedo, o que aconteceu? O milho também foi semeado mais cedo. E por ser semeado mais cedo, podemos dizer que alguns estados já estão colhendo. É o caso do estado do Paraná, como informou o Departamento de Economia Rural, ligado à Secretaria de Agricultura do estado do Paraná. Por lá, apesar de ser um número pequeno ainda, simples, já chega a 1% a colheita do milho de segunda safra paranaense. Normalmente, vamos chamar assim, o termômetro da colheita de milho no Paraná só começa a funcionar mesmo após o dia 15 de maio. Ele já está rodando. Já começou o mês com colheita de milho. Isso mostra muito claramente que vamos ter aquilo que eu já tenho dito já há bastante tempo. Milho começou a ser cultivado, semeado mais cedo, vai ser colhido mais cedo. Isso muda a situação de mercado, tanto para quem tem milho para vender, quanto quer milho para comprar. Mexe com os preços. Vamos ver, então, como é que vem o estado do Paraná. O estado do Paraná, que chega a 1% da sua área colhida até o dia 6 de maio, portanto, uma semana de maio já tem 1% de colheita. Parece pouco, mas para o período é muito. E tem uma produção estimada de 13 milhões e 20 mil toneladas de milho em segunda safra, de acordo com os dados do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná.